Abriram as porteiras, ou a porteira de a fazenda que eu amo. Você abriu a porteira, você ouviu um monte de banho passando. Gente, foram anunciados os primeiros nomes de a fazenda. Meu Deus, olha lá, Raquel Cherazade, jornalista, ela fala. Prazer, eu sou Raquel Cherazade, eu sou primeiramente mãe de dois adolescentes, a Clara e o Gabriel. Sou jornalista, eu comecei como repórter, uma filiada da Rede Record. Depois eu passei a apresentadora de telejornais, sou atualmente colunista de uma grande revista brasileira. E eu fui surpreendida por um convite da Rede Record pra participar do melhor reality show da televisão brasileira, que é a Fazenda. E não é qualquer Fazenda, é a Fazenda 15, que celebra os 70 anos da Record. Eu tô muito honrada em ser uma das participantes. Então, o que eu espero do programa? Eu espero que seja uma das experiências mais incríveis da minha vida. Conviver muito bem com todos os peões, sem ser uma planta. Claro, né, quando a gente entra no jogo, tudo que a gente mais quer é ganhar. Eu quero ser merecedora desse prêmio de um milhão e meio de reais. E é por isso que eu vou me empenhar, eu vou dar o melhor de mim, eu vou mostrar o melhor da minha personalidade, do meu caráter. E eu espero que as pessoas me aprovem, aprovem a minha forma de jogar. Votem pra que eu consiga esse maravilhoso prêmio de um milhão e meio de reais, que vai modificar a minha vida e a vida da minha família. Eu entro no jogo pra jogar, eu entro no jogo pra ganhar. E eu vou ganhar. Escreve aí. Aí é política, hein? Já meteu logo 70 anos da Record no meio, pra ganhar o coração da gente. Aí é política. Só que a passar da minha surpresa, eu nunca, acho que ela nunca esteve em lista de aposta, não. Não, ela é muito séria, muito isso. Não, até que o Léo Dias deu ontem, mas falou assim, olha, é a suspeita que ela vai participar. Mas aí a hora que eu vi, eu falei, nem, nem vou ler. Porque é impossível ela ir pra Fazenda. Mas só que aí, Jaqueline, assim, essa postura certinha, quando ela pegar aquela turma... Foi nela que o Jean Wyllys cuspiu? Ou foi ela que cuspiu o Jean Wyllys? Não, ela discutiu, ela... Então, assim, na verdade, é uma participante que eu vou ficar de olho nela. Eu acho que assim, eu acho que ela vai ser alvo. Ela é alvo, ela é alvo, porque ela é muito inteligente, ela é muito famosa. Opinião formada. Ganhou troféu imprensa, já é premiada várias vezes aí. Melhor apresentadora, mais influente. Ela corre o risco de, ao ser certinha, se passar por chata, ou a experiência dela pode servir como mãezona de outras pessoas? Certinha ela não é não. E, falando nisso, ela já tem essa fama, Lolo, por uma parte do público de ser a chata. Por quê? Em certos momentos, você vê que a Raquel, ela é a dona da verdade. Eu acho que lá, você pode esperar essa postura dela. Eu acho que isso é barraqueira, porque a gente cria uma imagem da pessoa, mas a pessoa é outra coisa. Além de Raquel, xeraza... Xeraza. 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 É da mil e umas noites, já, Lolo. Lolo fala assim, o Yuri, xeraza. É, o Yuri, o Yuri, o Yuri, o Yuri, o Yuri, o Yuri. Iuri. O Yuri. Iuri. O Yuri. Eu vou te dar a dica, fala o, Lolo. Olha lá, tem outra. Lolo fala o, Iuri, pronto. Essa aí. Lili Nobre. Ela teve um escândalo há pouco tempo, né, de anúncio sexual, né? E, olha lá, o que ela tá falando? Minha expectativa tá mil, né? Porque, quero que dê o que falar, acho que vai ser uma edição muito bacana, vai ser bem legal. Minha expectativa pra algo que eu nunca vivi, que é a experiência calorosa de estar na Fazenda, né? Tá sendo muito legal, tá sendo bem alta. Espero também muito, uma expectativa que eu tenho é que a galera, o público, conheça mais da Lili, conheça mais da Olivia. Então, e vocês não perdem por esperar, porque vai ser bem legal, é muito bom. Então, vamos que vamos. Essa é uma expectativa pra mim. E acho que vai ser incrível essa experiência maravilhosa. Que vai ser, vai rolar Fazenda 15. Beijo. Acho o nome bacana, Loares. É, filho do Dudu Nobre, da Adriana Bombô. Ela é linda demais, ela tem um corpaço. E quem que ela puxou, Lolo? Aí a gente vai ver se a personalidade... Eu não sei, ela me parece mais com a mãe, né? A mãe tá muito gata agora, né? Toda trincada, bombada. Mas o jeito calmo é do pai. É. Só que, na verdade, assim, esse jeito calmo, ela me lembra muito a Ruivinha de Marte lá que... Ficou planta. Ficou planta. Ficou. Esperava mais. Essa aí não fica planta, não. De jeito... Não, você tá doido. Isso é filho de bombom, filho. Uma filha de Adriana Bombom. A gente vê que o nosso pau quebrou tudo. Inclusive, a mãe é ex-fazendeira. É. Então, mãe pra filha. Sabe como é que é o jogo, né? Sabe. Ela viu a mãe pra filha. Ela é, né, Lolo? É boa de samba? Nossa. Opa. Ela dá só pra você aqui, Loares. Você não lembra, porque já recebeu mil e uma pessoas aqui. Eu tenho vídeo com ela. Me senti a paquita. Parabéns. Vamos aguardar. E agora, próximo nome que já foi anunciado. Cadê, gente? Põe na roda. Quem será? Quem será? Gerararão. Você pode não reconhecer. Eu sou o cantor, compositor, sou escritor. Que diferente, Loares. Nossa, bem sem mudou, hein? Tenho 40 anos de idade, de muita história, muitos altos e baixos. Vivi intensamente. E eu sou um sobrevivente. Posso dizer que sou um sobrevivente. Estou indo pro meu primeiro confinamento, que eu posso dizer de maneira voluntária. Então, eu não tenho medo de nada. Eu não tenho medo dos adversários. Eu não tenho medo do que eu possa me enfiar nessa fazenda que eu estou chegando, pessoal. Segura que eu estou chegando na fazenda. Gente, olha quem falou que eu estou com 40. Eu cheguei pra 40 graus de febre. Mas excesso de confiança também pode dar errado, né? É que ele não tem nada a perder, né, Loares? Ele já perdeu tudo. Então, no mínimo, na fazenda, ele pode ganhar. Nossa, que apoio, já. O que que não? É sério. Nossa, que análise. Não, eu falava. Motivacional. Motivacional. Eu acompanhei ele todo esse tempo que ele ficou sumido. O cara se envolveu com drogas, acabou ficando preso mais de um ano, acho que dois anos, três anos preso. É uma pessoa que foi pro fundo do poço. Quando ele fala, é o primeiro confinamento que eu vou por livre e espontânea vantagem, é que ele já foi, de maneira contra a vontade dele, ser internado em clínica de reabilitação. Mas, Nini e já. Sim, Lula. O excesso de confiança, tipo assim, Deolane entrou lá no ano passado, como é que é excesso de confiança? A dona, né, Lula? É a dona. Não é Lula que tá com confiança, não. Esse tipo de discurso, de eu sou... Ele não tem nada a perder. A fama já foi embora, fez novela no México, participou de todos os programas de televisão possíveis, os anos ali, 98, 99, 2000, sei lá. Não tem mais nada a perder na televisão. Agora, no mínimo, ele tá ganhando muito, Lulares. E pode recuperar a imagem dele e tudo mais, né? Não tem dúvida. E, Lula e Débora, ou Jack, eu vejo, né, Lula, não autoconfiança, eu vejo uma calma de quem, como ele falou, ele é um sobrevivente, entendeu, Lula? Eu não vejo aquele autoritarismo da Deolane. Mas eu vi como um pouco de arrogância ali, tipo assim, soberba. Não, não vejo, não. Coloca novamente, só pra ver se eu entendi errado aí, Elias. Meu nome é Sander Meca, sou cantor, compositor, sou escritor, tenho dois livros publicados, né? Tenho 40 anos de idade, de muita história, muitos altos e baixos, né? Vivi intensamente e eu sou um sobrevivente, posso dizer que sou um sobrevivente, estou indo pro meu primeiro confinamento, que eu posso dizer de maneira voluntária, então eu não tenho medo de nada, não tenho medo dos adversários, não tenho medo do que eu possa me enfiar nessa fazenda que eu tô chegando, pessoal. Segura que eu tô chegando na fazenda. É, excesso de confiança, não sei. Agora, voltando lá, então nós já tivemos a Raquel, a Lili, Lili ou Lili? É Olivia. Olivia, mas ela, acho que exatamente é Lili. Lili, 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 e cantora do Trap. Nós temos o cantor, e agora tem quem? Quem, gente? Tô curiosa. E agora, próximo? Quem? Essa, Lóris. Cali Fonseca, já puxei a ficha dela, lá do Rio Grande do Norte, foi criada em Goianinha, inclusive eu estive em Goianinha esses dias, amei conhecer a cidade, parece que em Goiânia, mas enfim. Lóris, ela é cantora, tem 30 anos, tá tentando a carreira, o sucesso nacional faz tempo, já é conhecida na região, mas agora ela tá vindo com tudo, Lóris. E ela canta na banda Cavaleiros do Forró no momento, que é uma banda famosa também. Agora, ela, por ser nordestina, retada, sangue quente, aquela coisa toda, você acha que ela, como é que seria uma trombada dela e Raquel Charazade? Isso não vai bater de carroça. Cadê a imagem? Boa a imagem, pra mostrar o que vai acontecer. Cadê a imagem? Boa a imagem aqui pra mostrar o que vai acontecer. Eu tenho medo, viu, Lóris? E o que é que você tá falando? É assim. Eu imaginei, ela e Raquel Charazade dando uma... E não pode bater, né? E não pode bater, né? Não pode agressão. Ai, papai, não pode agressão. Tem música dela aí, Tô? Ela tem recado? Tem recadinho dela? Conte quem é tu, menina. Você é presente pro Brasil, mulher? Cadê o forzeirão? Eu gostei da música, viu, Lolo? Não, ela é boa. Eu conheço ela como cantora. Você conhece? Eu conheço a Cavaleiros do Forró, eu gosto. É tradicional, Lolo. É uma banda de Forró super tradicional. Fale, menina. Ou seja, tem torcida, né, Lolo? Tem, no Nordeste tem. Tem torcida. Mas não... É, não tem o vídeo dela, depois a gente vai ver o vídeo dela. Mas a Cavaleiros do Forró é uma banda super conhecida, né? Super. Surgiu na mesma época do Aviões, de... Olha. Não foi, Tô? É moleque safada. Foi naquele boom das bandas de Forró do Nordeste, que tinha lá... A Cisculete. É, na época do Calypso. Foi naquele momento que estourou o Forró e o Calypso no Brasil, dessa época, né? Daquela menina que morreu também, como é que era? Era... Aviões, não. Do ocidente, né? É do ocidente lá. Foi o Cavaleiros do Forró. Não, não era Cavaleiros, era outro nome. Né? Tá. Mas eu acho que essa aí vai dar o que falar. Ah, vai. Vai peitar, porque ela não pode agredir. A mãozinha pra cima, o peito pra frente. Ou seja, vai bater na mesa e dizer que vem. Se essa mulher for uma planta, eu vou dizer a coisa oficial. Não, planta não vai. Pelo amor de Deus. Não, se ela for uma planta, vocês podem cobrar. Planta não vai, isso eu garanto pra vocês. Lolo, você quer saber? Nordeste não veio o mundo pra ser planta, veio o mundo pra brilhar, amigo. E não nasce, estreia, né? Nessa baiana não, é o nordestino também. Aliás, um abraço aos nordestinos que estão nos vendo agora. Lolo, o trem tá bombando tanto, até seu Cícero, Lolo. Tá comentando todos, não tá já? Tá, deixa eu ver. Ó, vou fazer o seguinte. Sim, Lolo. Nós vamos chamar a mensagem com o Bispo Freitas, porque eu quero saber mais nomes dessa história. Já temos. Porque tem um que eu acho que vai entrar se achando e vai descobrir que o buraco é mais embaixo. Vai sair casado, será? Não. Não? Ele vai ser, eu acho que vai ser... Tá solteiro, Lolo. Ele tá se achando, não, ele tá se achando. Se acha? É, ele tá se achando o máximo, principalmente agora, depois que a Anitta ganhou, como é que é o nome do prêmio lá? Ah, é outra pessoa. Ah, Yuri, eu acho que você tá falando do André. É, daqui a pouco você vai descobrir um negócio lá, né? Ele tá se achando o seguinte, o... O rei da Correia. Eu achei ele humilde, eu tô achando todo mundo humilde. Não, eu não. Mas vamos falar de mais um que já foi anunciado, que é o boy da Anitta. O boy da Anitta, cadê a fotinha dele? Lindo, lindo. Cadê o fotinho? Tem que ver se ele é de boa. Ele, né? Ele aí. Eu e o Yuri Meirelles, ele tem 22 anos, o Loares, e ele ajudava a mãe, né? Trabalhava com o irmão, a mãe tinha um negócio de família. E aí, na internet mesmo, a Anitta achou ele, lembrou que ele parecia os boys dos anos 2000, né? Porque ela queria ir até aquela época lá pra gravar sobre o Furacão 2000. E o funk rave dela lá, ela chamou ele. Ele, gente, eu vou tentar explicar pra vocês. Ele é aquele rapaz que fez uma cena estranha com ela. que ela até, ela baixou, ela baixou pra arrumar o cadarço do sapato dele. Mas foi o ângulo da câmera, Jaqueline. Não, ela disse que era, depende da região, né? Chup-chup, geladinho, aquele outro. Não, gente, é sério. Mas ele agora... Garanjinha. Garanjinha. E ele foi anunciado aí na Fazenda no momento em que a Anitta ganha o prêmio e que ele participou do clipe. A Anitta sempre fala, né? Que ela ajuda muito os boys, que ela não namora, ela lança eles no mercado. E é verdade. É verdade. E é mentira, Lolo? Gente, aquele Pedro Scooby, todo mundo sabia que ele era o marido da Luana, mas quando a Anitta ficou com ele, ele foi um boom dele, foi participar de reality. Você quer ficar famoso? Não, gente, a Anitta é o canal. Mas assim, esse menino, ele é... Misterioso, hein? Ele não dá pra gente definir se ele vai ser o... O novo Tiago, será, Lolo? O novo Tiago? Não, tá doido, não. Acho que não. Esse menino tem cara de trabalhador, honesto. Ele tem cara de ser mais cabeça. Não, isso é uma diferença muito grande entre uma pessoa ser gigolou e ser um trabalhador, né? Muito grande. Um paga, o outro é pagado. A quem fica com a Anitta é o currículo? Mundial. Tem a Anitta no currículo? Como chama aquele outro bestóiol lá, que entrou no outro reality, porque a Anitta... Susina. Susina? Não, Susina é outro. Gente, o Susina, eu acho assim, em relação ao Susina, eu quero dar a minha opinião. E a Jaque é fome. Ele só queria o Lóris, foi um negócio. Não, eu fiquei chocada, porque eu acredito em amor, gente. Eu fiquei assim, destruída por dentro. Mas como o meu esposo falava que ele era Marco, eu já ficava brava. Não, é amor, chegou o amor da vida da Anitta. Foi um acordo entre os dois. Foi um acordo, gente. Mas ele tinha... Mundial. Ele lançava a Anitta fora e a Anitta lançava ele aqui. Sim. E deu certo. Ele não tivesse feito isso, ele teria vindo no Brasil, ninguém tinha nem reparado. Era mais um muritão na parada. Mais um. E agora não, a gente sabe que ele foi na comunidade, a gente sabe o que ele fez com a camisa do Brasil, né? Então, assim, negócios, gente. Tem alguns negócios que dá pra tirar louco, outros não dão. É, tem alguns cantores aí, por exemplo, que a gente sabe, né? Que... Que... Pô, falou que ele tava no Brasil pra entrar na Fazenda. Será que vai ser outro Gui Araújo? Será? Ah, tem o Gui Araújo também, que é Ivanita. E é o Ritmo. Não, o povo tá falando que o Susina veio pro Brasil. Será que o Susina vai participar da Fazenda? Nossa, é meu sonho. Eu tenho uma outra sugestão de a Fazenda, gente. Eu acho que o marido da Jojo, o ex, vai entrar, porque ele pediu perdão pra ela tem duas semanas. Eu achei aquilo tão estranho. O Lucas? O Lucas pediu perdão pra Jojo, no outro dia defendeu ela. Eu acho que é com medo da tropa pegar ele, ó. Outro nome cotado, Lolo. Ex da Preta. Será, gente? Que preta? Ah, não. Da Preta Gil? Não. Aquilo ali, ele entra, nós metralha ele. Ele não pode ficar. Mas você viu que ele andou também falando que separou da Personal Style, ele te... Ah, ele separou? Ele tá caladinho, né, Lolo? Ele tá caladinho, o que ele quer... Separou. É o nome, é o nome, já. É o nome. Se ele entrar na Fazenda, não acredita nessa separação. Vai que ele regenerou. Não. Gente, a Preta, tadinha, além de estar doente, gente, ela acorda de madrugada chorando, cadê esse homem com ódio do que aconteceu? É, vamos, daqui a pouco a gente volta a falar mais de A Fazenda. Vamos lá.